É isso aí, nesse vídeo eu vou te mostrar como desconfiar, como aprender a desconfiar que seu coração pode estar fraco. Eu sou o Dr. Sérgio Francisco, cirurgião cardiovascular, e nesse perfil te ajudo a ter dias melhores conhecendo e evitando problemas do coração. Então já clica aqui no coraçãozinho do gostei, já segue aqui o perfil para não perder mais dicas. E o primeiro sinal de alerta é a falta de ar. Se você sente uma falta de ar que não sentia antes, fazendo o mesmo tipo de esforço, sinal amarelo. Pode ser que o coração tenha começado a perder força. Pernas inchadas. Não é normal que as pernas inchem ao mesmo tempo, muito menos que elas amanheçam inchadas. Muitas pessoas têm pernas inchadas no final do dia, levantou melhor, mas se não é o caso e isso está acontecendo com mais frequência, atenção! Tontura. Alguns problemas cardíacos fazem com que ele fale o batimento, vai pouco sangue para a cabeça e o sinal disso é tontura. Fique atento se você não tinha e passou a ter. Desmaios. Em casos mais avançados, pacientes podem ter uma falha maior do batimento e o paciente chega a perder a consciência. Jovens, adultos e idosos não têm idade. Se aconteceu, fique atento. Diminuição da urina. O coração fraquinho manda pouco sangue para os rins, consequentemente forma menos urina. Muita gente deixa de evitar doenças cardíacas porque não viram coisas simples como essa. Então me conta aqui se você conhece alguém que sente isso, segue o perfil e compartilha para ajudar.